Fala aí galera do Rota da Riqueza, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou te mostrar por que as pessoas investem em ouro e quais as 5 maneiras pelas quais a gente consegue investir em ouro. E ainda no final eu vou te falar qual a melhor de todas as maneiras da minha visão que é exatamente o modo como eu invisto meu próprio dinheiro em ouro. Mas antes da gente entrar especificamente nesse assunto, se tu já curtiu o tema desse vídeo, deixa o teu like aqui embaixo. Se não é inscrito ainda, te inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar. E aí todo o conteúdo aqui do canal chega para ti em primeira mão. Eu acho que todo mundo tem algum familiar que recomenda investimento em dólar, terras e ouro. Principalmente o pessoal mais antigo. E muitas vezes a gente não sabe o porquê disso, mas sim, tem uma razão de ser. Quando a gente fala em dólar, a gente está falando de uma moeda forte, uma moeda confiável no mundo todo. Então para a gente se proteger de algum pânico, de algum problema na nossa própria economia aqui no Brasil, muitas pessoas investem em dólar porque sempre que tem uma crise interna aqui, o dólar se valoriza muito. Justamente por ser uma economia, uma moeda confiável aos olhos do mundo. Ou seja, se trata de investimento com o objetivo de reserva de valor. A gente quer conservar o poder de compra do nosso dinheiro, mesmo vindo uma crise aqui no Brasil. Tá, beleza. Mas por que a gente investe em ouro se já tem essa opção do dólar? Justamente porque o ouro, ele é uma forma de reserva de valor, caso venha tudo dar errado, inclusive com o dólar. Como assim? Lembra de 2008 que teve uma crise financeira mundial? Quebrou o segundo maior banco do mundo? Nesses momentos onde tudo vai mal, onde tem uma crise sistêmica que a gente chama, o ouro se valoriza muito. Porque os investidores, eles ficam com um pouco de medo, um pouco receosos, e aí preferem investir em algo tangível, como ouro, por exemplo, que é a escolha predileta dos investidores. Em resumo, o investimento em dólar e ouro são como seguros. Quando a gente investe em dólar, a gente está fazendo um seguro contra um potencial problema na nossa economia local. E quando a gente investe em ouro, a gente está fazendo o seguro do seguro. A gente está fazendo um seguro para caso existam problemas que afetem tanto a nossa economia local, quanto a economia americana e a moeda americana. A gente pode verificar isso na prática, simplesmente observando o quanto o ouro se valorizou em momentos que a economia mundial foi chacoalhada. Sabendo disso, vamos a cinco maneiras de se investir em ouro. A primeira delas, e a mais conservadora de todos, é nós comprarmos o ouro físico, comprar a barra de ouro mesmo. E já existe um pedacinho até de uma grama que a gente consegue comprar. Basicamente, a gente vai ter que encontrar alguma corretora que esteja autorizada pelo Banco Central a fazer essa negociação de ouro. E a gente consegue verificar isso diretamente no site do Banco Central. E a gente pode comprar o ouro. Essas empresas, essas corretoras, elas entregam por correio, com seguro. E aí chega direto na tua casa. E o único problema que tu vais ter é que isso vai ter que ficar guardado em algum lugar. E ou tu vai deixar em casa, ou tu vai ter que pagar para custodiar isso, deixar isso num cofre em um banco. E aí acaba se tornando caro. Então tem esse inconveniente. E na maioria dos casos, as corretoras oferecem o direito de recompra. Ou seja, quando eu quiser vender aquele ouro físico que eu comprei da corretora X, ela vai, obrigatoriamente, comprar de mim por um valor um pouquinho abaixo da cotação do ouro. Mas eu ainda assim tenho esse direito de que eu posso vender para a mesma corretora se eu não violar o lacre ali. Um tempo atrás eu tinha ouro físico, mas eu acabei me desfazendo porque realmente é bem complicado a gente ficar em posse disso e acaba se tornando muito caro quando a gente aluga um cofre para deixar esse ouro físico lá. Hoje eu vi isso de uma outra maneira que eu vou te falar no fim do vídeo. A segunda maneira de se investir em ouro é investindo através do Banco do Brasil, por exemplo, que existe o ouro escritural e o ouro lingote. Eu peguei alguns dados aqui para a gente analisar. Quando a gente compra o ouro escritural, ou seja, é um ouro físico de 25 gramas que fica custodiado lá no próprio banco, a gente não tem esse inconveniente de ter que guardar, a gente tem que pagar uma taxinha ao mês de 0,15%. O que é o ano vai dar mais de 1,8% do valor do ouro que a gente vai ter que estar pagando para o banco. E aí sai bem caro. Quando a gente vai investir no ouro lingote, que é o de 250 gramas, a gente tem que pagar ainda mais. É 0,2% ao mês, o que vai dar mais de 2,4% ao ano. Tá aí, qual o preço disso? O escritural, que é de 25 gramas, está mais ou menos hoje na casa de 4 mil reais. E o lingote vai estar na casa de 40 mil reais. Então exige ali um aporte um pouquinho maior. A terceira maneira é investindo em ações de empresas mineradoras. É uma forma de investimento indireto no ouro, porque a gente tem um problema. Quando a gente quer investir em ouro, a gente quer investir no ouro, não na empresa. Porque a empresa pode passar por alguns problemas operacionais, pode ter problemas com a empresa. Ela mesmo atuando nesse mercado de mineração, ela pode ter prejuízo. Então é uma forma de investimento indireto que eu não gosto muito. A quarta maneira é investir através de contratos na própria bolsa de valores. Sim, a gente pode fazer isso. Só que um contrato cheio, que a gente chama, o lote padrão, é de 250 gramas de ouro. E aí vai exigir um capital investido de cerca de 40 mil reais, a cotação atual do dia que eu estou gravando esse vídeo. Também tem o lote fracionário. Tem uma possibilidade da gente investir em ouro de 10 gramas. Só que aí não tem muita liquidez. Ou seja, existem poucas pessoas comprando e vendendo. E aí os preços podem ficar distorcidos em vários momentos. A gente pode acabar pagando caro demais, porque não tem muita gente negociando isso e vendendo a um preço muito baixo. Além disso, a gente tem que pagar a taxa de corretagem, que a corretora cobra, e também a taxa de custódia, que, mais uma vez, é uma taxa mensal. E é uma taxa padrão da Bolsa, que é de 0,150% ao mês, o que vai dar mais de 1,2% ao ano. Também, como nos outros casos em que existe a cobrança de taxa, é uma taxa bem gorda. E existe a quinta maneira de se investir em ouro, que é através de fundo de investimento. Basicamente, a gente vai pegar o nosso dinheiro e investir num fundo de investimento, num fundo multimercado, que tem por objetivo nos entregar a rentabilidade do ouro. Aí a gente vai pegar esse dinheiro, nós, mais vários investidores, vai entregar para um gestor profissional e ele vai usar estratégias para garantir para nós que a rentabilidade do fundo vai ser igual à rentabilidade do ouro. Dessa maneira, a gente não tem que guardar ouro físico, a gente não tem que pagar algum cofre para guardar esse nosso ouro físico, a gente não tem taxas tão altas. A taxa que a gente tem que pagar é somente a taxa de administração, que no fundo no qual eu invisto meu próprio dinheiro é de 0,6% ao ano, o que é muito menor se a gente comparar as taxas de 1,2%, 1,8% e 2,4%, que foi aquelas taxas que eu apresentei para vocês das outras maneiras de se investir em ouro. Ah, mas por que você investe em ouro? Será que vai ter uma crise financeira mundial aí? Não sei, o fato é que a gente não sabe o que vai acontecer. Se eu tivesse bola de cristal, seria muito mais simples, mas ninguém sabe. Então, uma fração pequena do meu dinheiro, eu sempre mantenho investido nisso. À medida que eu acredite que possa ter algum pânico financeiro mais generalizado, eu posso aumentar essa alocação. Mas eu sempre tenho uma alocação pequena. E só para te relembrar, tem uma guerra comercial acontecendo por aí e já faz bastante tempo e cada vez vai ficando pior essa cena. Então, cuidado, nunca é demais. As crises sempre vêm, uma hora ou outra, e a gente nunca sabe quando elas virão. A gente só sabe depois que acontece. Mas agora me conta, tu já investiu ou tu investe em ouro? E de que maneira, de que forma tu investiu ou investe em ouro? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber de que forma tu faz isso. E se tu realmente curtiu esse vídeo, deixa o teu like aqui embaixo. Se tu não curtiu, achou que não agregou, não aprendeu nada, deixa um dislike. Eu quero saber que tipo de conteúdo eu estou te passando. Compartilha esse vídeo com todas aquelas pessoas que tu conhece, que estão buscando cada vez mais investir o seu dinheiro de uma maneira melhor para terem maiores retornos. Certo, gente? Um grande abraço e até mais.